Conformo da princesa nos comunidade do Espírito que me limite. Tomar a cápis, vai no espalhete! E William, olhado! É o Bowser! Queridos amigos, esta é a nossa cidade! Este momento elaborado, ao publicar, temos que salvar a princesa! Cuidado, Bowser! É o... Eu não sei o que é o que é! É o que é o que é o que é, o que é o que é que é? Wow! O que é o que é, Edio? É que é isso que você faz com a luta, porém, é bom!